Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo de piscina Mano, que todo mundo ama muito, todo mundo pede, tá fazendo muito calor E hoje nós vamos entrar na piscina, na verdade eu acho que só eu que quase não entrei Porque a galera tá toda lá, na moral, vamos correndo pra lá Vamos correndo descer essas escadas e vamos na piscina Oxi, tem uma pessoa ali Mano, eu quero te fazer uma pergunta, coisa rápida assim O que você tá fazendo aqui nesse calor, aqui dentro dessa casa? Você tá todo mundo lá fora na piscina Comparando os jogadores Você tá mexendo no celular, resumindo Enquanto tá todo mundo na piscina, perdeu o celular Coisa rápida, vamos pra piscina Você tá com calor? Eu tô com muito Tá com calor? Você quer ver que tá preta? Quer entrar na piscina? Você tá com coragem Vamos sentir a água, que a gente nem sentiu Vamos sentir, vamos sentir a água Isso, eu também Mano, o que é que tá acontecendo aqui? Nem eu Estão comendo Pringles e te chamaram? Não Te chamaram? Não Claro que te chamaram, você que tá comendo, menina? Na verdade, ela que me chamou Ela que te chamou? Gente, como é que vocês estão? Júlio Olímpio, no nosso querido vídeo de hoje Manuela Hoje a gente vai fazer uma guerra de piscina Uma guerra de bexiga Ainda não, primeiro eu vou te empurrar na piscina E estamos aqui com o Arthur E não podemos esquecer de mim Como é o meu nome mesmo? Douglas Douglas Mauro, o próprio Ó, pra começar esse vídeo, se você for novo aqui O pessoal tem que tá fazendo, se for novo no canal Se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho Isso aí, mano Não se esquece de deixar o like nesse vídeo também, né? Derrubar a Pringles Você acha que o pessoal tem que deixar o like aqui nesse vídeo? Tem que deixar o like, porque a Manu vai entrar na piscina e tá gelada Tá muito calor O Arthur também vai O Arthur também vai E digo mais, vai ser o primeiro Vambora Ai, saiu gelada, hein? Tutu, sente essa água aí pra gente Pode sentir o clima Tá gelada? A Manu falou que a água tá muito gelada O Arthur vai dar uma sentida? Dá uma avaliada Fala a real pra mim, mano Mano, eu vou falar a real porque tá muito gelada Tá gelada? Não sei se dá pra entrar não Hum, vamos ver Vamos ver se nesse vídeo a gente vai entrar ou não A Manu tá pedindo esse chapéu aqui Deixa eu ver a Manu com chapéu A Júlia já tá com o chapéu dela Deixa eu ver, Manu Coloca o seu chapéu pra eu ver se eu vou aprovar esse look Quem foi que te vestiu? Eu Ah, ela mesmo? Ela mesmo Achei top, gostei E ela me vestiu Te vestiu também? Eu não consigo ver muito seu rosto, mas tudo bem É que tá sol, né? Gente, a gente tá brincando de uma mãe filhinha, né? Sim Coloca a mão na água Com a mão fica mais gostoso, olha Deixa eu ver A água tá maravilhosa Oxi, ele entrou Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada Ele tava lá na piscina Tá de boa aí? Então molha Molha esse cabelão aí pra gente ver É que cansa o braço Cansa o braço Olha lá, ele nem alcança Espera que eu dei um oclinhos e uma toquinha pra ele Opa Calma aí Calma aí Ó Ele ganhou um oclinhos Um oclinhos rosa E uma toquinha Vou jogar na cabeça dele Pega esse oclinhos rosa aí, rapaz Sai por lá, ó Vai ter que nadar até lá A Manuela vai ajudar e vai dar B, ó Não Não, ela vai resgatar o oclinhos O oclinhos, que o oclinhos é dela Ela tá achando, na verdade Ela ia entrar e não entrou O macarrão O macarrão? Vou pegar esse macarrão Eu vou te ajudar Resgate O resgate do óculos perdido Ih Pegou Ufa Pegou Agora Olha Agora só pra gente Vai quebrar o óculos Arthur, se quiser sair, meu irmão É por lá, ó Saída é por lá A Manu vai abrir o oclinhos Que ela acabou de ganhar Aí Faz tempo que você não entrava na piscina? Faz muito tempo Muito tempo, né, mano? Gente, eles ficaram sem vir aqui fazia tempo Tava com saudade de vir aqui, ó O moleque tá aqui, tá voando, filho É nadador 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 Ó Aí sim Que isso Vai entrar também Nadadora Nadadora Vai, ô nadadora Dá um pulo aí Mortal Mortal Mor, zoeira Só pula Ó, deixa eu ver A nadadora Manuela Vamos ver E... Ah, não Não, Manu A câmera Gente, a Manu tá correndo de mim Eu vou te jogar Ela tá correndo de mim Porque ela me molhou Ela me molhou Vai ter que pular na piscina Se não pular na piscina Eu vou empurrar Eu... Que isso? Eu vou jogar as duas, então Peguei 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 a garotinha Não é a flutãozinha não Tá bom Eu não vou mais empurrar ela não Agora a Manu falou que vai entrar na piscina Vamos ver Não Não, eu não vou te empurrar não Eu não vou te empurrar não Gente, ó, a Manu tá entrando Tá gelado ou tá de boa? Tá de boa Eu vou entrar com você já Gente, pausei aqui, mano O rádio A gente tá fazendo churrasco E olha quem tá se divertindo na piscina Essas duas mulheres aqui Tá muito legal, Manu? Ó, eu vou dar um pulo Vai dar um pulo? No meio do vídeo? Gente, eu já coloquei até o açouga Só eu que não entrei Vem cá, Manu Dá a mão aqui Tirei ela da piscina Vamos ver Deixa eu avaliar se ela vai mesmo Vamos ver Almoço, tia Vai Ah, nota 9.999 Mas eu vi que ela veio no espacate, né? Aí foi papo de 10 Que eu não tinha reparado Mais um, mais um pulo a mão A equipe aqui de ajuda Das Olimpíadas Vai Vai Com vocês Manuela No seu salto Duplo Salto duplo Um, dois, três e... Cá, eu vi o espacate Nota 10 Nota 10 pelo espacate Gente, nós estamos brincando muito na piscina E tudo começou com eu brincando de empurrar a Manu na piscina, mano Aí começou toda essa brincadeira A gente falou, então vamos entrar na piscina O Arthur tá aqui Mexer no celular ainda Você ainda não... Ah, não O Arthur entrou e saiu, né? Só eu que não entrei ainda? É, eu vou ter que entrar Vocês vão passar pelo portal? Então eu quero ver Ó, elas vão sair daqui E vão atravessar o portal ali Ah, vocês vão se molhar As duas não tinham molhado o cabelo ainda Que loucura Volta Volta pelo portal Já foi pra loucura? Tá legal, ó, mano Tem bola, tem boia Tem tudo Elas estão se divertindo demais Ó, vão passar de novo, mano É muita diversão aqui nessa casa Galera, eu tive que encerrar o vídeo por ali, mano Porque depois daquilo Aconteceu uma coisa Que vocês não estão entendendo Que vai sair no próximo vídeo Senão esse vídeo ia ficar muito grande também Então vai sair no próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra vocês forem novos Um beijo A gente tá tentando voltar a postar Um vídeo aqui pra vocês, mano O próximo vídeo vai ser uma loucura Vocês vão ver o que aconteceu É isso, gente Beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau